Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, que havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Meu irmão, minha irmã, olha só que maravilha que hoje a palavra de Deus nos traz. Mas Jesus, ao ressuscitar na madrugada, aparece para aquela que ele tinha expulsado tantos demônios. Para mostrar a força da ressurreição. Mas muito mais do que isso, meus irmãos, eu quero trazer para você aqui algo que traz o coração deste evangelho. Desapegarmos de nossas tristezas e nos revestir da alegria. Por quê? Porque esta mulher, ela tinha todos os motivos do mundo para estar apegado naquilo que ela viveu antes dela fazer a experiência pessoal com Cristo. Porque ela era usada pelas pessoas, pelos homens, ela era objeto de prazer na mão daqueles homens. Então, no coração daquela mulher, por mais que ela ganhasse dinheiro, por mais que ela era satisfazendo os seus prazeres carnais, mas no coração dela havia uma grande tristeza e uma grande ferida. Mas quem faz a experiência pessoal com Jesus, ele sai daquela situação de tristeza e vem para uma situação e uma dimensão de alegria. Por quê? Porque quem faz a experiência com Cristo, desapega-se da vida velha. Desapega-se daquilo que causava dor, daquilo que causava tristeza, daquilo que causava e nos levava ao pecado. Percebe-se que esta mulher que foi ali, tocada pela graça de Deus, ela foi a primeira a anunciar que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque não estava apegada mais à sua vida velha. Agora, uma vez tocada pela graça de Deus, uma vez que se encontrou pessoalmente com Jesus e depois o reconhece na sua ressurreição, a sua vida agora transmite o quê? Paz e alegria. O que a sua vida tem transmitido? Uma vez que você experimentou Jesus, uma vez que eu, Padre Ricardo, experimentei Jesus, o que você tem transmitido para as pessoas? Uma vida de tristeza ou uma vida de alegria? Por quê, meus irmãos? Aquele que faz a experiência pessoal com Jesus, ele anuncia. Anuncia a vitória do ressuscitado na sua vida. E tudo pode, meus irmãos, agora trazer uma novidade. E essa novidade, meus irmãos, é para aqueles que viram o ressuscitado. Você tem visto o ressuscitado? Quero dizer para você, meu irmão, você pode o ver todos os dias na Eucaristia. Porque a Eucaristia é a memória da sua paixão, morte e ressurreição. E quantas pessoas não têm dado mais importância à Eucaristia e continuam apegados à sua vida velha? Meu irmão, minha irmã, quem faz a experiência com a Eucaristia não pode mais viver como uma pessoa que não encontrou o ressuscitado. Como é que você vive hoje? Como é que você está hoje? Quero provocar o seu coração como Jesus provocou esta mulher. E uma vez ela provocada, ela foi anunciar. Eu quero dizer para você, desapegue-se da sua vida velha e vá anunciar o Cristo que traz para cada um de nós a vida nova. Eu me desapego da vida velha para anunciar a vida nova. Ide e anunciai. Cristo ressuscitou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a sua vida, sobre a sua família. A benção do Deus que é todo poderoso. Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.